Sal e luz que vai brilhando mais e mais no mundo Queira com Deus plantar, com lágrimas chegar Vai mais além, é a lei da semeadura No mundo ele não se mistura e aonde quer que pise Libera, ilumina corações, faz logo a diferença E alimenta grandes multidões No mundo é sal e luz Que relua e sobe o sol Jesus, no mundo é sal e luz Que relua e sobe o sol Jesus, no mundo é sal e luz Sal e luz que vai brilhando mais e mais no mundo Quem com Deus plantar, com lágrimas chegar Vai mais além, é a lei da semeadura No mundo ele não se mistura e aonde quer que pise Libera, ilumina corações, faz logo a diferença E alimenta grandes multidões No mundo é sal e luz Que relua e sobe o sol Jesus, no mundo é sal e luz Que relua e sobe o sol Jesus, no mundo é sal e luz No mundo é sal e luz Quero ser luz na escuridão Pra dar ao cego uma visão Quero ser sal pra temperar os corações No mundo é sal e luz Que relua e sobe o sol Jesus, no mundo é sal e luz Que relua e sobe o sol Jesus, no mundo é sal e luz No mundo é sal e luz No mundo é sal e luz No mundo é sal e luz